É dia de música, sexta-feira no BG. Hoje a gente recebe o cantor e compositor valadarense, Otávio Cirilo. Ele começou a cantar aos 12 anos e o gênero musical que ele toca é o pop rock. Aí sim, hein? Quem apresenta o Otávio Cirilo pra gente é o repórter pop rock, Miguel Brás. É com você, Miguel. Pois é, Nico. Sexta-feira e música não pode faltar aqui no Balanço Geral, né? É alegrar as nossas tardes. A gente veio aí de um feriado, mas como você já adiantou, o Otávio Cirilo está conosco aqui nessa sexta-feira, vai balançar o BG e é com ele que a gente vai bater um papo primeiro. Otávio, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, né? Conta um pouquinho sobre a sua história, o que te motivou a entrar no mundo da música. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu comecei na música já faz mais de dez anos, né? Minha família, meu pai, compositor, compunha, cantava, minha tia, meu avô também. Então, veio desses laços aí. E aí veio a paixão pela música e hoje estou levando adiante isso aí. É um talento hereditário, digamos assim, né? E por que você escolheu esse gênero musical? É um estilo que eu gosto bastante também, vem pela família, né? A gente escuta bastante esse estilo de pop rock, rock, MPB. E é uma paixão que vem dentro, eu acabo com o ponho. E o que vem na cabeça vai sendo esses estilos que a gente gosta bastante. Com certeza, né? Cada show que você faz é um desafio para a sua carreira também. Fala um pouquinho pra gente. Você já cantou fora do estado de Minas Gerais ou só aqui mesmo no estado? Dentro de Minas, já cantei em algumas cidades próximas aqui, participei de eventos culturais também, concursos. E estamos aí na caminhada com novos projetos, né? Para 2024 e finalizando também o ano com alguns projetos aqui dentro também como gravação de EP, com músicas autorais, participações de compositores. Então, por enquanto, vamos cantar um pouquinho? Vamos lá. Vamos de Legião Urbana. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Otávio, você falou com a gente que tem uns planos, que tem projetos para ano que vem. Você pode adiantar um para a gente? Com certeza. Eu tenho um projeto que chama Otávio Cirilo Banda, com banda, com minhas composições. E eu pretendo já entrar no estúdio com o parceiro produtor Gabriel Concha. E a gente vai gravar essas músicas, já subir para as plataformas digitais, para todo mundo já poder escutar, ouvir o nosso trabalho. E é isso aí. O bom também que você disse, você conversou com a gente, que você compõe, como que vem essa inspiração toda? A composição, na verdade, é como eu, às vezes, alguns amigos perguntam, mas como é que você compôs essa letra? Como é que veio? E a gente, às vezes, eu acabo não sabendo até explicar como. Eu começo a puxar uma melodia dali, daqui, e vai entrando uma letra na cabeça. Eu pego o papel, vou anotando ali, vou gravando, vou gravando devagarzinho até sair. E a gente vai mostrando ao público aí. Você considera uma carreira um pouco difícil? Fala um pouquinho para a gente. É, a música é uma carreira um pouco complicada, né? A gente tem que agradecer, graças a Deus, Valadares, a gente tem um campo aí que o pessoal apoia bastante a gente, né? Mas não é uma carreira fácil, né? Correria, lidar com a música também, meu trabalho também, por fora também, meus planejamentos. Então, a gente vai aí na batalha, mas graças a Deus tem dado tudo certo, só agradecer. E por agradecer, a gente vai pedir para você cantar mais um pouquinho para a gente. Vou cantar uma música autoral minha, essa música chama Confiança. Sei Que devo me mostrar seguro, mas A vida me deixou maduro, paz O que eu busco neste mundo atrás Lembranças de um tempo em que me faz saber Um querer De você aqui Atávio, fala um pouquinho para a gente também, né? De que forma as pessoas que gostam desse gênero musical podem encontrar as suas músicas? É, a partir do YouTube, né? A partir do ano que vem também, vou estar em todas as plataformas digitais Mas hoje o YouTube, arroba também, meu Instagram, arroba Otávio Cirilo e arroba Otávio Cirilo Banda Pode acompanhar aí minha agenda também, onde vou estar passando, tudo mais E você toca em vários lugares aqui, né? Casa de shows, fala um pouquinho para a gente Toco em casas de shows, bares, festas particulares, eventos culturais Onde que a galera está chamando a gente A gente é sempre bem-vindo, né? A gente está chegando também, com uma ótima proposta Eleva na música, felicidade para muitas pessoas aí E você falou também, né? Que já tem uma agenda recheada para este fim de semana, né? Sim, fim de semana, a partir de hoje está começando o famoso sextou, né? Hoje eu toco no Lagoa Santa Hoje amanhã, coincidência no Lagoa Santa Hoje, acústico, com o meu parceiro aí de banda também, Moreno Salomão A gente faz um acústico aí, eu e ele, trazendo os clássicos do rock E amanhã já com banda também, banda completa no formato acústico Quem quiser acompanhar a gente, pode aí seguir a gente na rede social Vai estar tudo aí mostrando certinho É um gênero musical que alegra muita gente, né? Qual seria a sua opinião em relação a isso? Ainda há muita gente que resiste a esse gênero musical? É, o estilo do rock, tem pessoas ainda que acabam, né? Acha que rock é aquele, tem muito barulho E não, a gente tem várias músicas que as pessoas curtem Os estilos de tocar também E eu amo rock, eu não tenho como nem falar, né? Não, assim, os outros estilos musicais também Não tenho nada contra também Já toquei, vou ser sincero, já toquei também Família, né? É pouco dividido entre isso Mas a música é uma cultura e a gente tem que abraçar todo mundo Todo mundo é amigo, é parceiro E é o que importa Vamos cantar mais um pouquinho? Bora! Essa música também é minha, chama Caminho Nessa estrada O único caminho que eu seguia Foi aonde tudo começou E num belo dia Eu logo percebi Que falta que me faz você Aqui Muito bem, Otávio Você falou também, né? Que no ano que vem vai gravar um EP Fala um pouco pra gente Isso aí, a gente entra... O planejamento é a partir do início do ano mesmo Janeiro, março, fevereiro Vamos entrar com banda, gravando as minhas composições, né? Eu sou vocal, guitarrista base Tenho o Moreno, que é o guitarrista solo Rainer Kennedy na bateria e Fred Barcelos no baixo E a gente tá preparando nossas músicas, né? Bem direitinho, pra galera curtir bastante e acompanhar a gente E qual é a música mais pedida? A mais pedida das autorais é a Baú Quero já mandar um abraço pro meu amigo Marcelão Que sempre pede ela aí E é uma composição também Nunca tive medo De perder você Este foi meu segredo Revelei pra você Num baú de mentiras A verdade virou As palavras divinas Que você me contou Mas bem, Nico O Otávio falou com a gente também Além que há outras pessoas de outros países Que estão acompanhando Essa entrevista Essa participação dele aqui no BG Né, Otávio? Isso aí Eu quero mandar um abraço Especialmente para os meus parentes Tios, padrinhos dos Estados Unidos Também tenho primo em Portugal E também aqui no Brasil No Rio Grande do Sul Meu sogro, minha sogra, Joel Dona Belmira E todos os outros parentes lá também Quem tá acompanhando meus pais aqui de casa Minha mãe, minha esposa, minha filhinha Um abraço a todos aí Muito obrigado Muito bem E desistir da carreira Isso jamais, né? Não, o apoio deles é fundamental Eles apoiam de verdade Isso aí que ajuda a gente, né? Porque Às vezes sair de casa Principalmente dentro de casa Você sair, às vezes, à noite Deixar a esposa, filha ali E a gente, às vezes, acaba chegando Um pouco tarde Então o apoio é fundamental E eu agradeço muito Isso é muito importante pra mim Muito bem, Otávio A gente agradece a sua participação conosco Aqui pelo Balanço Geral Nicol Medes, né? Muita música Muita história E, claro, pra gente finalizar a nossa Sexta-feira Quero desejar um ótimo fim de semana Para todos E, claro, a gente vai Fechar o BG com mais música Aqui com o Otávio Cirilo Essa é mais uma autoral Com participação Com composição do meu amigo Tobé Do Rio de Janeiro É inédita E vai estar também presente no EP Se chama Ela é tudo Ela é doce Ao meus cuidados Sei que disso Pode deixar o Otávio cantando Aí a gente vai finalizar com ele aqui Ele e o Miguelito lá, né? Obrigado por sua audiência Por sua companhia Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Logo mais a gente te convida Para o MG Record 6,55 Com o meu amigo Campeão de audiência Saulo Bernardo Excelente fim de semana Que Deus te abençoe Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe Só na caixa com o Otávio Porque ela é tudo É tudo pra mim, sim Ela é tudo Pelo que me faz bem Ela é tudo Pelo que me faz bem De viagem ao teu sorriso Teu abraço me desfaz por inteiro Acredito Acredito Teu suor e o teu cheiro São lembranças São motivos Pra alma E repito Porque ela é tudo É tudo pra mim 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 Obrigado.